O tema para ser o âncora, que eu acho que é muito importante, é para falar sobre aquele teu começo ali, como auxiliar técnico no esporte. E aí eu queria saber como aquele contexto, onde você assumiu o esporte na reta final do Campeonato Brasileiro de 2016, em oito jogos conquistou quatro vitórias, conseguiu evitar o rebaixamento da equipe leonina, como aquele contexto de assumir um clube naquelas condições, te impactou para o profissional que você se tornou hoje como treinador? Bom, eu assim, já como atleta, ainda como atleta de futebol, eu já tinha o desejo de encarar essa nova profissão. Mas sabia que para encarar essa nova profissão, não é porque eu fui um atleta de alto rendimento, que consegui performar muito bem na minha carreira, não era por causa disso que eu iria me tornar um grande treinador, que é o que eu desejo e ser melhor a cada temporada, alcançar sempre um mercado maior a cada ano. E eu precisava me aperfeiçoar, eu precisava buscar mais conhecimento, porque quando você é jogador, você está mais preocupado em executar a sua função, vamos dizer assim, individual, particular. E quando você é o treinador, quando você é o chefe de uma comissão técnica, quando você tem o comando técnico de um departamento de futebol, de uma equipe, você passa a ter centenas de outras atribuições do seu dia a dia, no seu dia a dia, e que o período em que eu fiquei como auxiliar no esporte, foram quase quatro anos, antes dessa primeira aparição, vamos dizer assim, como treinador, numa reta final de campeonato brasileiro, fizeram com que eu, talvez, não sei se eu estava totalmente pronto para seguir a minha carreira como treinador ali naquela oportunidade em 2016, mas eu já tinha uma bagagem por estar trabalhando e como auxiliar, e ter tido a oportunidade de ter pego grandes treinadores brasileiros que passaram ali pelo esporte naquele período, e que me fez aprender, tentei enxugar ao máximo o que eu acreditava que era positivo desses treinadores para que hoje eu pudesse ter esse conteúdo, vamos dizer assim, deles, para ser colocado em prática, e acho que foi muito positivo. Em 2016, como você disse, era um momento de muita pressão, de muita cobrança. Tinha um vestiário pesado, né, Diego Souza, Magrão, Richelli, né, o cara... Era muito bom, o esporte tinha um grande time, mas que infelizmente durante a competição foi se desencontrando e chegou naquela reta final, faltando oito jogos, numa situação praticamente desesperadora, porque você em oito tem que vencer quatro, se eu não estiver enganado, a gente empatou mais uma ou duas, se eu não me recordo agora de cabeça, mas deve ter sido algo nisso. Então foi um aproveitamento muito alto para conseguir escapar daquela zona de rebaixamento e, consequentemente, ainda classificamos para a sul-americana, que era uma coisa totalmente... Ninguém falava sobre isso na ocasião. O objetivo era somente deixar o esporte na primeira divisão e foi o que aconteceu. Conseguimos, com muito trabalho de todos, mas conseguimos naquele momento... Era uma... Vamos dizer assim, uma... Uma gelada, vamos dizer assim, mas pela função que eu exercia no clube. Pelo momento... Pela liderança, né, também, né, que você exercia também. Eu tinha que recuar, eu tinha que colocar minha cara, não tive medo, não tive receio e, graças a Deus, deu tudo certo.